A partir de agora, passando a linha com as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Bóris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Bóris. O Jornal do Bóris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Eu lembro de um spot com anúncio de rádio antigo, do rádio antigo, muito antigo, na voz de Salomão Esper, que hoje está aposentado da Rádio Bandeirantes e curtindo as delícias da sua casa, que era o seguinte, mais um dia maluco no Albarulho da Lapa. Era uma loja que oferecia alguns produtos mais baratos naquele dia. Então, eu repito, mais um dia maluco no Albarulho da Lapa. E hoje, eu me refiro às principais manchetes dos jornais como mais um dia maluco no Albarulho do Brasil. E vamos a essas manchetes. Eu vou começar com o site do Estadão. CPMI descobre conta milionária de Mauro Cid em movimentação de R$ 2,3 milhões em nome de Bolsonaro. Fluxo de recursos nas contas bancárias é incompatível com renda declarada por coronel no imposto de renda. Aí, continuamos com o Albarulho do Brasil. PF prende cinco pessoas por suspeita de financiar atos golpistas de 8 de janeiro. Bolsonaro era comandante de processo golpista e deve ser indiciado, diz relatora. Bolsonaro faz depósito judicial para pagar multas em São Paulo e aguarda a decisão da justiça. Negócio de multa pelo não uso de máscara. Aí tem uma coisa que o novo advogado de Mauro Cid coloca que dá para a gente um comecinho de roteiro de defesa do coronel, ajudante de ordens de Bolsonaro. Militar cumpre ordem ilegal, diz advogado de Mauro Cid investigado no caso das joias. Ele insinua que Mauro Cid apenas cumpria ordens e teria cumprido uma ordem ilegal, duvidosa, porque o militar não é obrigado a cumprir ordens ilegais. Aí me parece que era algo cinzento e ele cumpriu. É uma linha de defesa. Sem nenhuma comparação, mesmo sem nenhuma comparação, você vai ver nos processos de Lulemberg que os nazistas diziam que colocados os impostos em situação hierárquica, apenas cumpriram ordens que não eram antissemitas, que não queriam executar judeus, ciganos, homossexuais, que não concordavam com aquilo, mas estavam numa posição tal que tinham que atender às ordens. Então, a culpa toda de tudo o que aconteceu durante o nazismo, segundo essa tese, caía nas costas do ditador nazista Adolf Hitler. E a gente sabe que não é bem assim, mas essa é uma tese que muita gente usa em sua defesa. Ah, eu era uma parte fraca no PCC, eu recebia ordens, eu era obrigado a cumprir e tal. É uma coisa realmente na acepção da palavra discutível. Está vendo essa foto aqui no Globo? Não se assuste, é o advogado Wassef. E aí, aconteceu esta noite, Polícia Federal aprende celular de Frederico Wassef em restaurante em São Paulo, cumprindo uma determinação federal, cumprindo uma ordem da Justiça Federal. As contradições de Wassef no caso das joias. Veja o que o advogado de Jair Bolsonaro já disse. O que a gente sabe é que ele já foi, já voltou, disse que nunca tinha visto aquilo. Foi lá, nos Estados Unidos, recuperou o tal Rolex que o TCU estava exigindo a entrega. O Rolex foi entregue. E agora, o nome da pessoa que assina o recibo aparece no celular do Coronel Cid. Então, o Coronel Cid, pelo jeito, não estava tão longe como parece dessa história. Mas tem muita confusão e muito, provavelmente, esse telefone de Wassef tem muito a revelar. Tem muito a revelar. E aí, começa o noticiário do site do Globo. Desoneração da Folha e taxação de Offshores são o primeiro teste de Haddad após sincericídio. O que que ela... É Adriana Fernandes. O que que ela está chamando de sincericídio? É o momento que o ministro da Fazenda se entusiasmou, ficou muito solto com o espírito muito leve e falou o que ele pensava, né? Desse domínio, dessa situação em que o legislativo ganha pedaços da autoridade do executivo e do legislativo. Ele falou isso com pompa e circunstância, né? Fez uma análise, aquelas análises intelectuais, bonitas e tal. Não, tem muito poder. Precisamos... Que foi o que ela chama de sincericídio. Porque, claro que tem a ver. O que ele falou, tem gente que concorda e que não concorda. Mas é a base para um exercício, para um pensamento que pode ser correto. E ele falou isso e acabou revelando a sua posição. Acabou fazendo uma crítica que o presidente Arthur Lira considerou extremamente agressiva à Câmara dos Deputados. E aí, deitou falação, cancelou reuniões. Você já sabe. Então, essa bruta confusão. Aí é o que a Adriana está colocando. Tem mais duas coisas. Câmara avalia taxação de fundos offshore, como o Jabuti, e retirá-la de MT do salário mínimo. E o governo tem 15 dias para resolver atrito. O atrito entre o Fernando Haddad e... Quer dizer, o atrito entre governo e Câmara exteriorizado por esse curto-circuito provocado por Fernando Haddad e com Arthur Lira. O governo tem 15 dias para resolver atrito, aprovar arcabouço e evitar corte de 200 bilhões. E aí tem um lance, Flamengo, despacha Grêmio com um pênalti polêmico e fará a final da Copa com São Paulo, que ontem derrotou o Corinthians. Pronto. Está aí um panorama das primeiras páginas. Opinião do Estadão. Um apagão de explicações. Ministro de Minas e Energia, ajudou a transformar a apagão em episódio político, atitude inaceitável, diz o Estadão. Bom, vamos para a primeira página do Globo. Está aqui, pronto. Governo aponta falha em linha no Ceará, mas ainda não sabe causa do apagão. Essa falha na linha do Ceará, que na hora o ministro disse que não sabia a quem pertencia, é uma subsidiária da Eletrobras. E até por a culpa na Eletrobras, tem uma distância gigantesca. Esse é um serviço complexo, com uma tecnicidade de precisão. Alguém ontem, o ministro Rui Costa, disse que seria um erro técnico. O governo deu 48 horas para que as coisas se esclarecessem. Elas não se esclareceram. Elas não se esclareceram. Então, você tem, pelo menos até onde dá para entender essa parte técnica, você tem um sistema tal que, nos dois lugares onde aconteceram problemas, era necessário que eles acontecessem ao mesmo tempo e em duplicidade. Existia uma espécie de reserva, por isso duplicidade. Duas vezes de um lado, duas vezes de um lado. O outro suspeita-se, pelo menos até ontem, que fosse no Nordeste. Mas, não se tem certeza, não se sabe, e até agora ninguém apareceu como explicação cabal do que aconteceu. E a população que paga, e paga caro, tem o direito de saber, e as autoridades precisam saber e encaminhar a solução do problema. Essa história, já foi uma coincidência ou foi culpa da privatização, que é uma enorme bobagem, uma isca que muita gente devora para condenar a privatização. O que é realmente mentira, mentira, privatização, não tem nada com isso, como dizem os juristas, não tem nexo causal, uma causa que você possa ligar a privatização com esse apagão. E estamos esperando, estamos esperando, estamos, continuamos esperando. Uma coisa curiosa que a televisão mostrou ontem. O ancestral do dinossauro. Fóssil de animal de 230 milhões de anos, descobertos na região central do Rio Grande do Sul. Não é do Brasil, para depois alguém dizer que eu sou inimigo de Brasília. É na região central do Rio Grande do Sul. Deve mudar paradigma sobre a evolução dos dinossauros. Explica o paleontólogo Ovenefraptor. Não, explica paleontólogo. Não é o nome dele. O Venefraptor Gassense, reproduzido ao lado, media um metro e tinha características incomuns. Que tal você ter um bichinho desse em casa? Muito bonitinho. Agora, não é do planalto central que eu estou falando, nem da região central. Que dizem que eu uso esses bichos, às vezes dinossauros, para criticar algumas pessoas que transitam. Não são os habitantes fixos de Brasília que transitam por Brasília. Eu nunca usei isso, mas que alguns parecem. Parecem. Bom, vamos lá. Um sinal amarelo. A OMS avalia que, como de baixo risco para a saúde global, nova cepa EG5 dominante nos Estados Unidos. É subvariante de Covid. Mutações no coronavírus levaram cientistas a aconselhar o uso de máscaras, de novo, na Inglaterra. Então, você vê que existe uma suspeita aí, como diria aquele filósofo. As coisas começam pelo começo. Presta atenção. Por isso que alguém do Globo teve um bom senso de colocar isso na primeira parte. Olha que bonitinho. Entre ouvido de Lira e Haddad. Estamos juntos. A cara dos dois. Rosto, né? Rosto. Ah, não, não sobrou mágoa nenhuma. Vai lá, vai lá ver os pesadelos do Lira. Se não sobrou mágoa nenhuma. Claro que sobrou. Está numa boa com o Fernando Haddad, o Fernando Haddad, blá, 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 elogia e tal. De repente, vem uma bomba dessa, justo ou injusta. O cara fala, opa, opa, vamos dar uma parada para ver o que acontece. Claro. Uma outra coisa de saúde que interessa muita gente está aqui. Novo tratamento dá mais esperança contra a depressão. Doença que atinge 10%, olha que número, 10% dos brasileiros, tem cerca de um terço de casos considerados grave, resistentes a tratamentos já conhecidos. Marca passo que dá estímulos magnéticos do nervo vago, aprovado pela Anvisa e outras drogas ampliam expectativas de médicos e pacientes pelo controle da doença. Se não me engano, deixa eu ver, esse marca passo é colocado dentro da cabeça da pessoa e ela evita. Eu desconheço o mecanismo inteiro, embora ontem tenha rapidamente lido a respeito. Cada um de nós conhece alguém que tem depressão e como isso abala a pessoa que muitas vezes não consegue sair do seu quarto ou da cama, apesar da boa vontade, apesar dos parentes, não, meu filho, saia, você vai gostar lá fora, blá, 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 blá. A pessoa não consegue, não é? Então, não se sabe exatamente qual a origem, são tratamentos variados. Tem muito sucesso contra a depressão e espero que um desses seja um sucesso. Em São Paulo, no Hospital das Clínicas, tem uma área, um ambulatório especializado em depressão. Embora muita gente não saiba, eles usam nos casos gravíssimos, naqueles casos finais de depressão, quando a pessoa já fala, já pensa em suicídio, a pessoa vai lá no ambulatório e leva um choque, choque na cabeça. Aquilo que muita gente pensa que é tortura, antigamente era engolir a língua, o paciente era amarradão hoje, vai lá, toma uma anestesia superficial, dá uma leve adormecida, leva o choque, a língua é protegida e tal, fica lá, tem uma pequena porcentagem de perda de memória quando acorda, e aí deixa o ambulatório no fim da tarde, algumas horas depois, restabelecido temporariamente dessa depressão. E aí, não é aquela coisa do filme Bicho de Sete Cabeças, Bicho de Sete Cabeças, o rapaz, o pai dele fica sabendo que ele está fumando um bequezinho, uma maconha, e aí conversa com um amigo policial, e eles recomendam um instituto que aplica choques sem que a família saiba. Esse é um livro baseado em fatos verdadeiros, eu entrevistei o verdadeiro personagem dessa história, e ele escreveu esse livro, Bicho de Sete Cabeças, e o livro foi proibido, o médico, o dono da clínica, enfim, uma bruta história. Tema, depressão, é um horror. A Malu Gaspar, PT faz do blackout cortina de fumaça para gasolina, é verdade, o blackout foi uma coisa tão assustadora que o pessoal esqueceu um pouco da gasolina, dos combustíveis. Essa coisa dos combustíveis envolve a nova política da Petrobras, não está resolvido. O editorial, já estou aqui no Globo, o editorial do Globo dizia o assino embaixo, governo e PT erram ao tentar politizar o apagão, a dizer, o que nós vamos fazer agora, vai cair em cima da gente as corpas, não, vamos politizar, vamos dizer que foi a privatização e tal, não deu certo, não deu certo. Olha aquilo que eu te disse, Mauro Cid apenas cumpria ordens, diz novo advogado. Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, um dos implicados no escândalo de desvio e venda de joias oficiais, trocou do advogado. Novo defensor adota a linha de atuação que pode indicar uma responsabilização, pode indicar uma responsabilização do ex-presidente no caso. Até quando o Mauro Cid vai ser fiel ao Bolsonaro? Aí, de repente, aparece uma possibilidade de ele receber uma pena de 20 anos de prisão. Você vai ser fiel até aí? Ou vai fazer uma delação premiada? Põe isso na sua cabeça, que essa é uma dúvida aí no meio político. Ah, essa notícia aqui é... Olha o Lula enrolado com o ministério, não consegue acertar ministério, vai trocar ministro, não vai... Como é que eu vou atender o Centrão? Janja, acorda, Janja, como é que eu vou resolver o Centrão? Como é que eu... Não sei, Lula. A Janja meteu o bedelho no Twitter lá e ajudou a essa crise do sistema elétrico. Mas olha a notícia. Micro e pequena empresa. Lula deve criar ministério para abrigar o Centrão. Quer dizer, sempre tem duas soluções. Faltou lugar, cria um ministério. Cria um departamento. Cria uma empresa. Não é só o Lula que fez isso. Governos anteriores também. Faltou dinheiro? Ah, faltou dinheiro. Mete uma taxa. Mete um imposto nessa gente. Tudo bom, eles vão aceitar. Vai ter uma reclamação no começo. Depois aceitam. Então, Lula deve criar ministério. Está na página 6. Vamos ver a página 6. Dá para ver assim, ó. Deixa eu ver. Ministério sem causas exatas. Prates. Vamos fazer quantos reajustes forem necessários. O Lula diz que tem até uma política, por enquanto, está cumprindo. A política até começar a quebrar a Petrobras. Petrobras compra o número, eu estou inventando por 100 e vende por 50. Não dá, né? Alguém vai ter que pagar isso. Não estou vendo a página 6 com essa. Vai ver que faltou espaço aqui. Prates. Apagão. Ah, apagão. Você vê quanto, né? Quanto estão dedicando. Tarcísio recua e adota de novo livros didáticos de papel. Doutor Tarcísio, governador de São Paulo, o senhor está indo e voltando muito. Por enquanto passa, ah, voltou certo, porque reconheceu o erro. Mas isso tem limites. Eu não estou achando a página, gente. E se propiciar, eu não vou ficar, não vou ficar reta. Na reta final, o CPMI do MST tem batalha de relatórios. Vamos ver. Ah, está aqui, ó. Ah, não. Não é. Essa é outra do Tarcísio. Doutor Tarcísio, ele envia à Assembleia um projeto que anicia a multa do pessoal que não usou máscara e beneficia o presidente Bolsonaro, que tem multas acumuladas que chegam perto de um milhão de reais. Eu não estou vendo aqui. Deve estar aqui, mas eu não estou achando. Você vai me desculpar, não vou ficar o dia todo procurando essa coisa aqui, se eu achasse. Mas está aqui, é um ministério. Lula deve criar ministério. Ah, agora vai abrir. Lula valia criar pasta de micro e pequenas empresas. Reforma deve ocorrer até amanhã, segundo o líder do governo. A negociação para criar o ministério das micro e pequenas empresas e assim... Não é porque o Brasil precisa, é para acomodar o PP e o republicano da esplanada. Interlocutores do presidente afirmam que ele está mais disposto a criar a 38ª pasta. O ministro chegou a dizer ao Globo, reservadamente, que esse é um ponto já definido. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Aí tem todo esse texto que enfeita essa explicação toda. PT faz do blackout e cortina de fumaça. Aí está o Merval Pereira. Nada mostra que privatização foi causa do apagão. E tem um comentário aqui do Guga Chakra. Imagine se hoje a estímido exército da Síria e 17 vezes campeão nacional anunciasse a contratação de Neymar. O maior rival da equipe de Damasco na Síria, Premier League, seria o Tishren, supostamente com o astro português Cristiano Ronaldo e Al-Karamah, onde atuaria Benzema, nesse exercício de imaginação. Imagine se todas as equipes pertencessem ao fundo soberano do país, controlado pelo ditador Bachar Assad. Acontece uma coisa parecida na Arábia Saudita. O que a Arábia Saudita quer com isso, dizem os especialistas, é atenuar a sua imagem internacional. Ata mostra fé de cauteloso diante do risco de levar demais juros. Você vê que o mundo está em ebulição. Quando não esteve? Quando não esteve? Olha, uma constatação aqui do Estadão. País ganha, em média, 17 novos templos evangélicos por dia. Agora, o problema desses menores, pequenos templos evangélicos é a sobrevivência. Agora, quando você funda um templo, dá uma aliviada nos impostos, você põe teu carro em nome da igreja e tudo de vice. A folha, arcabouço, criará impasse de seis bi com saúde neste ano. Quer ver? Um jornal diz que foi uma decisão do Tarcísio voltar a pôr os livros e outro está dizendo que foi uma liminar da justiça que obrigou. E aí tem uma manifestação aqui, livro sim. Essa foto lindíssima aqui, de primeira página da folha, festa da boa morte celebra a tradição secular de mulheres negras na Bahia. A integrante da Irmandade da Boa Morte, em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, cofraria afro-católica, cuja celebração ocorre em agosto, teve papel relevante na euforria de escravizados. Olha que foto linda. Muitas vezes a gente não sabe, não desconhece, primeiro a cultura de uma região e depois um fato como esse. A Ucrânia tem bombardeios em vários portos. Você vê que a guerra da Ucrânia parece crime no Brasil. Já nem entra, já está virando um número, já nem entra nas primeiras páginas. Aqui eu não estou vendo nenhuma primeira página com a Ucrânia. Deixa eu ver as primeiras páginas aqui. A crise, olha o valor. Reforma pode levar ITCMD em nove estados. Essa reforminha, de repente, vai dar aumentada. Eu não tenho certeza, mas tem que tomar cuidado. Vamos lá para quem tomou um cafezinho conosco. Lucimar, o Silva, Pedro Rudei, Admir Nazário, Nelo Nogaroto, Osmir Munhoz, Nelci Nogaroto, Josué Afonso, Rosemar Vieira, Mônica Rio, Marcelo José, Cosmo Silva, Leandro Cardoso, Nilton Saraiva, Ademir Firazzo, Vanda Cristina, Eduardo Ângelo de Guararapes, São Paulo, José Gonçalves de Juara, Mato Grosso, Moacir de Brumenau e Ivan Carvalho de Barbacena, que o Cássio hoje mudou o nome da cidade e escreveu. Barba Sena. Parabéns, viu, Cássio? Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado por sua atenção. Pense nesta frase, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia. Bom dia.